Um criança, um copo grávida. Vocês querem sair ou não? Não, tem certeza? Nossa, a grávida com vontade de ficar aqui. Tem que ir falar pra empresa lá atrás. Eu estava em casa, aí eu estava fazendo comida. Aí eu olhei pra comida e falei, eu não quero essa. Eu queria comida de hospital e eu nunca gostei. Eu queria uma comida de hospital e agora? Aí eu falei assim, eu vou entrar em contato com a equipe, o pessoal do prefeito, pra ver se eles podem me ajudar. Aí eu já estou aqui. É que não tem muita opção e não tem muito sal, né? Mas eu me lembro bastante do feijão. O feijão que eu... Então, chamou você o gosto do feijão.